Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo no canal. Galerinha, é... Vim trazer uma novidade pra vocês aqui, né? Não é uma novidade exatamente, mas vim mostrar pra vocês como que funciona a barra de luz do PS4, né? A late bar, o light bar, que é a luz do controle do PS4. Pra alguns, acham que isso aqui é bobeira, mas na verdade não é, né? Ela é uma luz indicativa de várias e várias coisas. Para vários jogos ela funciona de modos diferentes. No RIDE, por um exemplo, ela funciona como um modo de RPM, né? Ou você tá precisando de trocar de marcha, ela troca de cor, né? E eu vou mostrar isso pra vocês no vídeo logo, logo. Em alguns outros jogos também ela indica a barra de vida, né? Indica também se o controle está acabando a bateria, se o controle está com a bateria recarregada, né? E isso aí é interessante aí da PS, que fez essa barra, né? É bem legal. Acho que a Playstation pensou muito bem nisso. Acho bem legal, apesar de consumir mais a bateria do controle, com essa iluminação extra. Mas isso faz a diferença entre os controles dos demais games. Então é isso aí, vamos entrar pro jogo. Já tô aqui no menuzinho sentado, né? Esperando, aguardando a corrida começar. Coloquei o câmbio manual, pra gente poder trocar de marcha aí, assim que cortar de giro, né? Então vamos lá. Aqui é o fundo, vocês estão vendo aqui, é só eu que tô sentado aqui na cama, né? Então vamos lá. Você pode ver que ela já trocou de cor. Vou deixar a corrida correr aí, só vou mostrar pra vocês aqui, né? Então vamos que vamos. Vamos deixar os caras se distanciar. Quando estamos a zero quilômetros e neutro, né? Ela... Você pode ver que... Vamos lá então, quer ver? Se liga, ó. Ó, bem devagarzinho, ó. Ó. Bem legal isso, bem. Vamos que vamos então. Vamos lá, ó. Primeira marcha. Tamo limitado, tamo limitado. Tá vendo? Ela tá até piscando muito louca. Ó. Tô até saindo fora da pista aqui, que eu tô tentando olhar pra câmera aqui. Bem legal essa luzinha do Playstation. No... No jogo GTA, né? Ela significa o giroflex da polícia, né? Quando você tá sendo perseguido... Ela... Ela fica piscando as cores da polícia, que é vermelho e azul. Interessante isso pra alguns que... Pensam que isso aqui é bobeira. Não é bobeira. Alguns jogos aí no futuro... Provavelmente... Utilizarão essa luzinha pra alguma... Alguma coisa, né? Tenho certeza absoluta disso. Então, vamos lá. Pinadinha. Opa! Não sei se vocês estão podendo ver direitinho. Eu vou dar uma viradinha de lado aqui. Eu vou me afastar um pouquinho da câmera. Tá dando pra ver bem legal, eu acho que é aí. Tô usando a GoPro Hero 2, né? A câmera minha que eu gravo nos... Moto Vlogs. Vamos lá. Tamo em terceiro. Eu tô deixando pra você ver o giro subir. Como que funciona, né? É como se fosse um sinal de sinaleiro, né? As luzes do sinal. Verde, amarela e vermelho. Verde quer dizer que a marcha ainda tá boa, né? O amarelo. Pra você prestar atenção que logo irá precisar efetuar a troca da marcha. E o vermelho já é o ponto crítico, né? Do motor aí. Você tem que trocar de marcha. Pra não explodir. Isso na vida real a gente não pode deixar ficar muito cortando giro aí em moto, carro, né? Força demais o motor aí. Parece que algumas motos super esportivas aí já vem com o Shift Life. Funciona mais ou menos de acordo com isso aqui, né? Você programa ele conforme o giro da sua moto, giro que você quiser que troque de marcha, né? Que nem aqui. A gente tá deixando chegar a 12 mil, ela já fica vermelha, ó. Ó, vamos deixar 12 mil aqui, ó. Opa, tivemos que frear aqui. Pera aí. Vamos lá. Opa. Ó, ela já fica vermelha já. E quando eu cheguei no limite ela fica piscando, né? Ó. Eu acho que tá dando pra ver legal aí. Eu vou virar um pouquinho de lado aqui desse lado. Lembrando que estamos fazendo uma corrida aqui só pra teste aqui, pra mostrar pra vocês, né? A luz do controle. Isso aqui é bem legal. Eu gosto muito disso. Eu acho muito interessante. Se alguém discordar de mim aí, beleza. Mas eu acho bem legal isso. Pra mim não importa se consome mais bateria do controle, né? Eu acho isso aqui muito bonito. Dá pra você colocar um adesivo aqui, né? E com seu nome até, ou qualquer outro logo de algum jogo, fica muito legal. Já vi já em alguns controles já aí. No meu irmão tem um, né? O símbolo do PS4, ele é cortado na onde que você quiser que acende, né? Olha essa redução. Olha essa redução que louca, quer ver, ó. Nossa, que da hora, velho. É outro naipe, hein, galera. Ride sensacional. Eu vou colocar até a sexta aqui, ó. Vou reduzir. Presta bem atenção, ó. Sensacional. Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o vídeo aí, curtindo essa novidade aí que poucos mostram, né? Deixa o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça aí de compartilhar com seus amigos aí, de mostrar aí. Pra você que já tem o PS4 sabe muito bem do que eu tô falando. Tá curtindo aí a Leite Bar. Não sei se eu tô produzindo... Se eu tô falando o nome certo, né? Vocês me perdoem aí. Então é isso aí, rapaziada. Vim aqui só pra mostrar isso pra vocês, né? Espero que vocês tenham achado interessante isso. Vou fritar um pouquinho de pneu aqui. Fritar um pouquinho de grama, na verdade, né? Opa! Ainda bem que a grama é macia, né? Então é isso aí. Lembrando que pra fritar pneu tem que trocar de marcha, né? Olha aí, em segunda, em segunda não tem como fritar. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos aí. Beleza? Valeu! Abraço! Fui!